E como que surgiu esse grande interesse para os fundos imobiliários? Eu entendi o seu histórico, mas o que te despertou um interesse tão grande, uma paixão praticamente pelo mercado de fundos imobiliários? Então, vamos voltar no tempo. Eu tinha ali meus 30, 30 e poucos anos. Eu já tinha um patrimônio... Veja, eu sou... É classe média, média mesmo. Minha mãe ainda é viva. Mãe é dia das mães, inclusive. Ela é professora de escola pública aposentada. Meu pai falecido já tem 10 anos, faz agora 10 anos. Bancário, tenho duas irmãs e tal. Então, assim, classe média. Meus avós muito humildes. Meus pais conseguiram esse emprego público. Uma certa estabilidade, mas a gente vem de família classe média. E aí, como o histórico de família classe média nessa época, de 20, 30 anos atrás, a herança é o estudo. É a educação, o estudo. Então, eu percebi desde cedo que eu precisava começar a juntar meu dinheirinho. Mas sua família é endividada ou não? Não, não. Não, não, não. Não é e nunca foi. Mas, de novo, regrado dentro daquele contexto de um assalariado que tem previsibilidade porque é funcionário público. Mas, assim, tranquilo. Nunca teve essa questão. Nunca foi deficitário, mas também nunca foi super, super vitário. Era classe média, média mesmo. Média, 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 média. Média da média da média, entendeu? Nunca nos faltou nada. Sempre estudo, condição de estudar uma segunda língua, fazer um esporte aqui, outra ali. Básico, mas nunca viagens e viagens e restaurantes e restaurantes. Nada disso. Pelo contrário. Pelo contrário. E aí, muito bem. O que aconteceu? Eu, muito jovem, comecei a trabalhar e comecei a juntar meu dinheirinho ali. E aí, o que acontece com o juro composto? Você começa a guardar um dinheirinho com 15 para 16 anos. Já trabalhava lá com 15 anos. Trabalhava. Trabalhava. Eu dava umas aulinhas de informática. Quantos anos você tem, Luan? Eu tenho 29. 29. Eu tenho 45, faço 46 agora esse ano. Então, essa diferença, talvez você não vai conseguir mensurar. Mas teve uma época que, assim, em cada bairro tinha uma escolinha de informática. Mas eu lembro disso quando era criança. Eu lembro disso quando era criança. Porque o pessoal não sabia o Windows, né? Essas coisas de Office, essas coisas assim. Então, você tinha que explicar à pessoa como é que manuseava mouse e como é que você... E eu era jovem, mas sabia fazer, né? E eu dava essas aulinhas, essas coisas assim. Então, eu fui juntando meu dinheirinho. Depois eu entrei na faculdade. Logo depois da faculdade, já comecei a dar aula mais definitivo mesmo, né? Mas voltando. Quando eu cheguei com 30 e poucos anos, eu tinha um patrimônio que, para a classe média, era muito. Para a classe média era muito. E aí, eu comecei a conversar com algumas pessoas e eu descobri do que as pessoas gostam. Isso aí dá até um livro, viu? Pode anotar aí, viu? Sofia, anota aí. Sofia, vai fazer esse livro. Do que as pessoas gostam? As pessoas gostam de renda. Você pode ver quantas pessoas estão estudando pelo Brasil para passar um concurso. Especialmente o brasileiro, né, professor? Ele gosta de renda. Porque o patrimônio, o patrimônio isoladamente, ele dá trabalho. O patrimônio isoladamente, ele pode tirar dinheiro do bolso. Não é? Quando você tem a renda... Se você girar patrimônio, no meio do caminho, você deixa dinheiro no meio do caminho. É porque gerir patrimônio é complexo. Sim, isso também. Um patrimônio que gera renda, ele é bem menos complexo. E as pessoas gostam da renda. Então, as pessoas que eu conversava e eu... De novo, professor, sempre tem contato com pessoas. Não à toa que o nosso país é rentista, né? A grande base é rentista de poupança. Exato, exato. Exato. E aí, eu comecei a me... Eu já tinha uma carteirinha de ações, essas coisas todas, né? Tinha lá meus... Ah, então o senhor investia em ações antes de começar a economia. Sim, sim. Tinha uma carteirinha de ações. Eu gostava muito de tesouro direto, né? Às vezes, nessa época, a gente já tinha taxas, às vezes, prefixadas interessantes. Então, tinha essa composição. Mas eu descobri que, de novo, gerir patrimônio dá trabalho. E aí, eu cheguei à conclusão que eu gostava também de renda. Eu queria uma coisa que me fosse mais tangível. E aí, eu fiz um contato, e eu gosto de falar isso porque, realmente, é bacana de falar. Eu fiz um contato, na época, com o cara que mais entendia de fundo imobiliário no Brasil, na época. Acho que até hoje ele entende bastante, mas, claro, já com mais idade e tudo, e um pouco mais off aí do mercado, que é o Sérgio Beleza, que fez o primeiro fundo. E se eu te contar que o Sérgio Beleza comentou num vídeo nosso... Esse é um vídeo de polêmica, porque, à época, o Barça falou mal dos fundos imobiliários. O senhor deve lembrar. Ele comentou lá, né? Então, realmente, ele é um cara excepcional, é um comentário ali bacana. É, é um grande amigo, cara. O Sérgio Beleza é um cara que... É, foi o grande responsável pelo Fundo Imobiliário Brasil. Eu falo isso aqui para você, porque eu falo isso para ele, eu falo que a minha gratidão no marco zero foi ele. Porque aí, eu peguei e mandei um e-mail, naquela época, quando tinha WhatsApp. Ele me liga, eu lembro, do dia da ligação, e começa a me falar o que era fundo imobiliário. E cada frase que ele colocava, eu falava, é isso que eu quero na minha cabeça, mentalmente. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então, eu falei, é isso que eu quero. Ele te moldou ali, inicialmente. Porque eu falei assim, como é que funciona esse negócio, né? E aí, eu comecei a pegar uma parte do capital e colocar, e depois que você bebe dessa água, eu falei, pô, é isso. Não quer voltar mais. E o professor, ele tem uma característica diferente das pessoas, que o professor, ele acaba tendo um interesse muito grande por algumas coisas. E, às vezes, um desinteresse total por aquilo que não interessa. O professor, ele tem que ligar um filtro o tempo todo. O professor dá aula de matérias, né? Assim, a não ser que seja professor de pré, você lembra do seu professor de física, do seu professor de português, do seu professor de história, por aí vai, né? Quando é mais criança, aí a tia, né? É a tia. Dá aula de tudo. Mas o professor, ele é levado a se interessar por coisas que estão relacionadas ao ciclo de competência dele, e algumas outras coisas que realmente não interessa. Então, porque se você não cria esse filtro, né? Você não canaliza a energia para ser um professor, um bom professor. E eu comecei atrás de fundo imobiliário, depois dessas conversas com o Sérgio Beleza, e fui indo atrás, fui indo atrás. 2012 para 2012 e... É, vai, pô, 12, 13, 11, 12, não me lembro exato. Eu já estava investindo ali alguma coisa. E aí eu fui para São Paulo. Um amigo meu muito querido me recepcionou lá e ficou, por minha conta, dois dias em São Paulo. E qual foi o objetivo daquele? Visitar gestores. E aí foi uma experiência muito... E alguns prédios, a gente passou na porta, sabe? Alguns a gente parava, conseguia entrar lá, dar uma sapeada. Como eu te falei, era muito corporativo, então era mais fácil ali de você passar e tal. E aí... E os gestores te receberam tranquilamente? Impressionante, mudou completamente. Porque aí quando você vê a pessoa que toma conta do dinheiro, você passa naqueles prédios. Isso coincidentemente no começo do nosso bate-papo aqui. Eu com as viagens Brasil afora, tendo a oportunidade de passar em prédios que tinham pelo Brasil e conversar com engenheiros que em alguns casos conheciam os prédios, já tinham reformado aqueles prédios. Olha que louco isso. Às vezes terminava a aula de sábado, eu falava, professor, eu vou te levar lá, ou no domingo. Professor, eu vou te levar depois, antes de ir para o aeroporto, eu vou passar com você lá nesse prédio que você falou, querido, aqui. E aí isso foi criando o interesse. Eu fui fazendo o que eu hoje incentivo as pessoas a fazerem, que é definam o seu círculo de competências e fica dentro dele. O brasileiro tem historicamente o hábito de ser muito generalista. investimento e investimento, isso é duplamente perigoso. Achar que você sabe falar de tudo, você não sabe falar de tudo. E aí eu procurei ficar dentro desse meu ciclo de competências, aprofundar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Então, eu falo que hoje quando alguém me pergunta qual que é a minha experiência, eu pego e falo, olha, o meu currículo tem uma linha. Respiro 24 horas fundo imobiliário. Só, não tem mais nada. O que mais você faz? Não tem mais nada, entendeu? Obrigado. Obrigado. Adeus.